É isso mesmo Vamos nessa aqui fazer uma brincadeirinha aqui no Combat Chance Vamos fazer uma trapzinha aqui Segura a minha truta Olha a trapzinha Vamos tentar fazer kills só de C4 Vamos tentar Vamos nessa Já vamos com o Cadê o maluco? Põe a feira Caralho Os caras vai ficar puto mano Ai 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 Vamos Fiquei agarrado Caramba Faz muito tempo que eu não jogo Combat Chance É safadão Tô vendo essa zoeira Sua Ai caramba Cadê os caras? Cadê? Cadê os caras? Nossa Caraca Caraca mano Tô muito da hora Sua skill só de granada? Granada não caramba C4 Nossa, agora lagou aqui pra mim, lagou não, é desculpa, eu que sou ruim mesmo. Nossa, ai caralho, deixa eu arrumar aqui o fone, ai, cadê os malucos? Vixe, vixe, cadê os, já vamos carregar nossa, ai caraca, ainda bem que bugou. Ah, que chato, agora eu vou ter que explodir. Vamos nessa, vamos nessa, vamos fazer um ataquezinho. Vamos ver aqui se, se nós pegamos uns. Partiu, bateu, falou. Ah, mano, que gracinha, nossa tomo positivo de, só de C4. Não, é, a maioria. Cadê os malucos, cadê os malucos? Ah, tem um cara aqui ó. Ah, não tinha como. Dava né, mas ia demorar muito. Então, playoff. Ai, ai. Você tem down? Oh mano, to sentindo ofendido, velho. Os caras... É... Deixa eu mandar aqui ó, você vai sair no vídeo. Tamo 7 barra 4. Vamos ver se nós... Beleza. 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 E ali, eu vi um maluco. Cadê ele? Fugiu. Vamos tudo tomar no cu, tudo FDP. Ah, ai fica fácil em. Cara, ficou puto mano. Cara... Delícias. O cara tá puto mano. Caraxas. Ó, tem uns caras aqui ó. Ah, mano. Que estresse, o cara estragou minha Q. Agora, se acabar o C4 pode ir pra bala né. Eu vou dar a cara aqui, vou tomar um bocão ó. Ah lá, falei? Bom, é a vida. Vamos tentar fazer umas kills aqui. Estamos... Positivos... Só de C4? Não, acho que uma kill foi de... De arma né. Mas vamos ver se... Opa. Que susto mano. Cadê os malos? Não! Não! Ah... Não deu tempo... De lançar. Ai que triste. Vai mano, vai mano. Vamos, 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 vamos pra skill. Vamos atrás dos malucos. Vamos atrás dos malucos. Ai ai. Cadê os caras? Cadê os caras? Não... Ai caramba. Eu já vi um. Bom, vai ter um malandro bem por aqui ó. Ah, o cara estragou minha festinha. Ai que maldade. Ai que triste. O cara cortou meu barato. Vamos tentar de novo. Agora vamos lá. Vamos pra lá ó. Vamos lá. Ai ai. Ai ai. Como eu errei um negócio desse mano. Ah deu assistência. Feche, 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 feche. Toda hora tem que ficar... Lembrando... Desta mina. Vamos nessa. Ah mano, os caras estão matando todo mundo. Não vai nem da graça aqui ó. Nem pra disparar. Ficou esperto. Ixi, o cara já me viu. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Não. Que bosta. Ai que merda mano. A granada. Nossa velho. A granada acho que grudou na parede. Era pra ir lá dentro da salinha do cara. Ela foi pro... 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 Ah, esqueceu o nome. Ah, vamos por aqui mesmo. Não. Meu mouse tá bugando. Não, mouse agora não. Não, mouse. Não, mouse. Ai, cara. Não, meu... Ah, meu jeito tá meu mouse. Não me deixe. Não me deixe na mão. Não me deixe na mão. Não me deixe na mão. Aí, agora sim. Não. Não. Mano, meu mouse tá muito bugado, velho. Eu não sei o que tá acontecendo. E o maluco aqui, ó. O maluco ali, ó. Não. Meu... Sumiu! Ah, não vai dar pra pegar ele. Cadê o outro? Vamos atrás de massa. Caraca, mano. Ah, fique triste. Ah, tá legal. Ah, não. Ah, não. Aí, chega o meu jogo travou. Mais que o normal. As cara tá vindo, com água na boca. Vamos ver por onde nós vamos. Tentar fazer um skillzinho aqui. Olha o louco, pra mim tinha um cara ali Ah, tô com lag, só pobre Cadê o malandrão? Ele tava por aqui O negócio demora pra explodir, mano, que bicho chato Olha a rua aqui, mano Nós é terrorista, mano, aqui é letra teca de terrorista Eu vou dar a volta, vamos flanquear Vamos fazer uma taticazinha aqui Vamos pegar esses Lá por... Nossa, essa escada buga algumas horas Na verdade não é escada, eu que sou ruim, não Ó Peraí uma pra você Cara é muito cuzão, mano Ih, granadinha Ele vai vir aqui, ó Eu acho Nossa O cara deu um prefire da hora ali Prefire, não sei, eu acho que foi prefire Ou ele foi na intenção de Atirar no primeiro e aí Filho da puta Ah, não deu tempo Que bosta Deu tempo de carregar a pistola, mas não deu tempo de Nem pra disfarçar KKKKK Disfarçar o que, mano? Não, tem nego de hack no meu time Deve ser esse tal de... Não Quem é? Quem é você mesmo? Ih, que da hora Vai errar tudo Ah, não deu... Mano, como esse cara é jumento, mano Esse GoPro aí Go de Pro, mano Não viu o cara atrás dele, mano O malucão aqui, ó O malucão aqui, ó Ah, não Vai dar merda Muita merda Última flanqueada e... Vamos ver Sabia que o hack... Os caras tá chorando Ou é ver, o cara tá de hack mesmo também Vamos saber Toma ele Ó, tem um cara aqui, ó Ah, não Merece Ah, estragou minha Que, o vagabundo Ai, o cara tá chorando Ai, galera Ah lá, melhor Pô, galera Espero que tenham gostado desse vídeo Um forte abraço Falou, valeu E... Tô saindo Deixa o like se gostaram Se inscreva aqui na inscrita Um forte abraço Fui E... Tchau, tchau.